Meu pai sempre me dizia uma coisa, que pra crescer na vida, a gente tem que aprender. E pra isso, precisa conhecer o máximo de lugares, de pessoas e também da nossa história. Desde a escola, eu já ia sempre de bicicleta. Aprendi a consertar, montar, virou minha vida. Eu vou pro trabalho todo dia de bicicleta e eu ando a cidade toda. O meu sonho é fazer faculdade de educação física, só que não é tão fácil pra mim. Eu gostei de uma faculdade online que eu encontrei. Eu até tinha começado a cursar. A ideia era estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas eu não consegui assistir as aulas. Olha como o sinal tá fraco. Tem muito pré de volta, né? Fica difícil usar o computador. Agora é só ver qual operadora tem um sinal mais forte, colocar o chip de dados e tá pronto pra usar. O nível do sinal aumentou muito. Consigo ler os textos da faculdade, fazer pesquisa. Só depende de mim. Se final daqui é de novo. S Fame, né? Tome, tô. Tome, tô. Tô, tği, tô. S otherwise. Tome. Tem dado desejo, né? Tome, é de novo, né? Aqui. Tome, que glória. Obrigado.